Quando vai começar o vídeo? Na verdade, já começou Bom dia, hoje eu estou aqui com um convidado especial É o Scott Estou aqui com um convidado especial hoje que é o meu primo Um abraço Um abraço Que eu trouxe o meu primo né E aí, hoje a gente vai fazer um desafio Que é um desafio de fala qualquer coisa Você sabe o que é um desafio de fala qualquer coisa? Não, eu não conheço a primeira vez que eu ouvi falar Mas o que tu pensa que é? Uma coisa Mas aí tu vai falar o que? Não sei Qualquer coisa, para qualquer coisa Desafio é assim, qualquer coisa ganhei Não, deixa eu explicar certinho Nós vamos ter um castigo Para qualquer coisa, é assim Eu falo uma palavra e aí tu tem que falar uma palavra Mas se alguém gaguejar ou não conseguir pensar em uma palavra Assim na hora pra falar, vai ter que pagar um desafio Vai ser 100 reais 100 reais Vamos fazer um teste Ah, a gente tinha que ter feito algo de Natal JINGLE BELL JINGLE BELL JINGLE BELL Eu acho que é um bom começo Ah, tu quer dizer teu nome? Que eu ainda não estou fazendo ter Reinaldo 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 Tá, vamos fazer um teste Tu vai falar qualquer palavra Eu vou falar qualquer palavra Mas não pode gaguejar Não pode Não pode Tá Qualquer palavra Não Vaca Cachorro Vaca 100 reais Tá, mais um teste Eu vou falar uma palavra Tu fala qualquer palavra E daí eu falo qualquer palavra E tu fala qualquer palavra Ou qualquer coisa Que é que nem o nome do desafio Gato Tijolo Cachorro Vaca Morco Amarelo Porco Amarelo Não 200 reais O desafio então pode ser comer uma folha de alface Quem perder Ou Eu pensei em uma coisa mais legal Que fosse pegar carvão e a gente rabiscar na nossa cara quem é lá A gente vai começar, tá? Vou matar ele Pode ser Nesse vídeo a gente vai matar o Scotch Tu quer começar? 200 reais essa câmera 100 reais Tu quer começar? Tu quer esse comissário? Não Não Tá 100 reais Então a gente vai começar o nosso desafio Eu começo Pode ser Tu começa então Tu lembra como é que é o desafio? Ahn Sim Tá Calma aí Eu não estava preparado Pum Pum Uma alfada Ih Não Pum Tá Ela tem esse 10 pontos Tu vais levar as uma agulha Não, eu vou até rolar Ficou lindo Pode ver como é que você ficou assim Tira a mata Tá Olha Tira a tainá A indiozinha guerreira A indiozinha guerreira Olha o que que eu te fizeste Olha Dói quando é na vida Não tem problema Ordem Vamos fazer um comparativo Uma vez perdida Duas vezes Tudo de bom Eu odeio Faz o coração assim Tá, a gente vai mais uma vez Mato Mato Vira Pum Amigo Caneta Eu sabia Eu sabia Ah, tu sabia? Deixa o seu reforçar Deixa o seu queimar a loja Bausa para queimar arroz Posso começar? Se tu quer começar Tá Posso Posso Deixa eu ver como é que essa porra ficou Legal Essa porra Posso ler contigo? Não Tu cuidas 200 reais Vamos lá Instrumento Vaca Tripé Elevador Elevador Oh Piadas Não Não Qual é a palavra que tu falou então? Tu é buro Soletra Tu é buro Pode me irritar Tu vai comer uma folha de alface? Tá, eu quero a folha de alface Então ele vai comer uma folha de alface Vamos lá pegar Eu quero a folha de alface Oi Tá, então eu já temperei Tá aqui Essa é a hora que você tem que falar Não, 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 não Ai sim Sim Hummm Come 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 Vamos lá pessoal Todo mundo Come Pum Amigo Tijolo Cachorro Cara Amofada Morto Casa Pum Eu ia falar amigo mas tu disse pum Não Já disseste Não Tudo é bom pra ti? Renna Escorte Bateria Gabriel Gaguejaste É o nome dele Tu gaguejou? Não Tu demorou-se pra falar Feijão Árvore Plástico Mata Dente Floressa Criatividade Pum Leite Eu sou Leite Tu repetiu Tu falou eu sou Leite 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 Muda 3 sílabas Ah, não sou miaco Leite vem no celular Leite vem no plural Vaca Vaca Sou Eu sou Amigo Tu não sabe, não sabe brincar isso Tu perdeu Vamos ver quem consegue fazer melhor arte com um rolho na cara Essa lenda tem 300 reais Eu não consigo pintar Então agora a gente vai acabar por aqui Ou a gente pode cantar uma música de natal pra finalizar Natal 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 Eu quero você visual pra mim Pode ser essa também, mas eu gostaria de cantar aquela Então é Natal E o que você fez não termina Seja feliz que... Então bom Natal Fim Fim Escrevam vocês no canal dele, não no meu Eu não tenho A moral desse desafio O que você aprendeu hoje fazendo esse desafio? Muitas pessoas jogam comida fora Jogam carvão fora Muitas pessoas comem alface sem motivo algum Quer falar mais alguma coisa? Gosta